Saí de Marechal Grande do Rondon, que fica no oeste do Paraná, e fui até Belo Horizonte, em Minas Gerais. E com esses dois amigos, a gente tá fazendo uma reclinada profissa. Do episódio anterior pra cá, a gente veio dando os retoques que precisavam pra gente fazer esse primeiro teste na bike reclinada, finalmente. Não, não dá. Não vai faltar mil, velho. Fala galera, então estamos aqui em BH, tô aqui com o Fernando e com o Diógenes. Primeiro é o vídeo. Ajudando a gente a montar a reclinada, pensa numa experiência bacana, hein? Minha nossa. Valendo muito, valendo ouro, bom demais. Agora aqui dando uma volta na Pampulha. E falar pra vocês como é que foi? Nossa, foi demais, foi muito boa, pedalada muito boa. Tudo bem, né, que a volta na Lagoa da Pampulha é uma delícia, tudo plano. Mas pra chegar até lá, nós passamos por algumas subidas que já me fizeram pôr à prova as pernas na nova bicicleta. E depois da volta na Lagoa, nós discutimos um pouco sobre esse primeiro teste. E o Fernando e o Diógenes já identificaram onde poderiam ser feitos os ajustes finais da bike. Se você ainda não conhece o Diógenes e o Fernando, na descrição estão os links do Instagram deles. E agora começa o desmonte da bike pra fazer os novos ajustes e também finalizar tudo com ela. Então além disso, a gente vai fazer a pintura e deixar ela novinha pra ficar bonitona pra encarar as próximas aventuras. A minha ida pra Belo Horizonte foi de apenas 10 dias, então a partir de agora a gente vai começar a correr contra o tempo pra terminar tudo que precisa ser finalizado na bicicleta, pra que assim eu volte com ela lá pro Paraná. Apesar do trabalho corrido, a gente também conseguiu aproveitar um intervalinho pra fazer algo diferente. Mas muito legal, o Fernando tem um espaço bem bacana aqui na cidade, conseguiu montar um laguinho. Aqui tem peixes, um jardim bem legal com tantas medicinais, lá tem comida também, tem alface, tem... O que tem lá embaixo, Fernando? Ali é citronela, ali tem citronela pra afastar os pernilongos, isso é essencial na cidade também. Depois nós temos ali... Hora Pronobis. Hora Pronobis tá aqui, depois tem espinafre. E como vocês sabem, ideias que trazem a possibilidade de aproveitar recursos e de trabalhar com mais sustentabilidade, a gente gosta de mostrar aqui no canal. E o exemplo do Fernando é muito legal, de como dá pra utilizar melhor o espaço onde a gente vive. Joy? Então aqui o Fernando tá conseguindo compostar basicamente todo o resíduo orgânico, né? Todo o resíduo da casa, orgânico e massa verde também, né? A gente tritura e mistura com resíduo orgânico. O material orgânico que pra muitas pessoas é lixo, o Fernando tá conseguindo fazer virar solo, solo fértil dentro do terreno dele. Quanto a experiência sua com o terreno aqui, você começou a compostar e conseguiu cultivar? É, isso aqui é pedra e areia, saibro, cascalho, não nasce nada. Então o que a gente tem de planta hoje aqui foi em função da compostagem. E reciclando esses resíduos que saem da cozinha ou das podas, ele tá conseguindo fazer um jardim maravilhoso. E com isso ele já conseguiu encher de plantas o lote dele. Não é um espaço muito grande, mas já tá conseguindo colher muita coisa. E depois de um descanso, é hora de voltar ao trabalho. A gente não pode sair muito pra conhecer a cidade ou fazer outras atividades por conta dessa situação global. A gente só saiu realmente pro essencial. E agora foi a hora de comprar as rodas da bike, coisa mais linda. Essas serão as rodas oficiais dessa nova bicicleta. O que você vai fazer, Diógenes? Não, desmontar as rodas que o cara montou pra dar o trabalho. Acabamos de voltar da bicicletaria. E Diógenes já tá acabando a massa aqui. Conjuntinho de primeira. Aro 20 é uma belezinha, cara. Aí, ó. Ela não saiu nessas três horas. É, o monta, desmonta, testa, ajusta, monta, desmonta, lixa, pinta, monta. É trabalho que não acaba mais. Mas aos poucos vai ganhando forma e vai ficando do jeitinho que a gente quer. A gente vai colocar a garupa, né, basicamente. Pra ver qual a linha de corte do cano. Pra que a garupa possa ter a sustentabilidade junto com os alforges. Senão a Luciana ia passar pros perrengues dos buracos. Essa parte aqui, ela vai trabalhar pra amortecer a bicicleta nesse ponto aqui, né. E dar esse conforto pro banco que vai tá aqui em cima. E o tempo passou voando. Nós corremos, na verdade, contra o tempo. Pra deixar tudo certinho até a data do meu retorno pro Paraná. Pra refúgio, havia um parafuso no fundo do pote. No fundo do pote, havia um parafuso. O parafuso pulava e brincava, acolhendo com as porcas. E falar pra vocês que dá um trabalho danado. Minha nossa. Quando a gente vê uma bike montada, nem dá pra notar o tanto de trabalho que deu pra fazer ela. Ficou muito feio. Mas o que importa mesmo é que tá dando tudo certo. E não vejo a hora desse mundão, velho, tomar as heads de novo. Melhorar pra que a gente possa sair e fazer de novo as viagens. E não vejo a gente possa sair e fazer de novo as viagens. Vamos lá? Mais um dia de trabalho. E hoje a gente tá dando os retoques finais na bicicleta. E se você chegou por aqui e não tá sabendo por que a gente tá montando essa bike. Essa é uma grande ajuda que o Diógenes, o Fernando, tem o Rocha, o Silvano. Eles principalmente que estão dando essa força pra montar essa nova bike. E assim, pra que eu consiga, junto com o Gustavo, finalizar essa volta pelo Brasil do nosso projeto, o querido projeto Expandindo o Mundo. Que lindo, que tá ajudando na construção aqui na bicicleta. Então a gente já pedalou pelo sul do Brasil, pedalou pra parte do sudeste, entrou no centro-oeste e ainda faltam as outras regiões pra gente conhecer e trazer um pedacinho de cada lugar pra vocês aqui no canal. Ontem a gente fez todo o trabalho de desmontar o quadro depois dos testes, lixamos tudo e agora o Fernando tá aqui fazendo a parte de dar uns toques finais pra gente fazer o acabamento. Estou aplicando um prime pra dar um acabamento mais fino e evitar que a corrosão aconteça no quadro. Depois, vários, pelo menos umas duas de mão bem caprichadas, um retoque e aí a gente vem com a cor. Caso a cor escolhida foi o preto, o Luciano achou mais discreto pra gente fazer. E aí a aplicação de duas ou três de mão em sequência ao verniz pra dar um brilho mais estético, uma coisa mais de proteção. Eu tenho que agradecer muito a família da Sueli e do Fernando, são os queridos, eles que receberam eu e Diógenes nesses dias aí em BH. Gente, eu quero agradecer muito vocês pela acolhida, tá sendo muito bom passar esses dias com vocês. Estou desenquadrando aqui, né? Não, a gente me agradece. A gente já estava realmente ansioso esperando com vocês, né? Foi muito legal, gratidão mesmo pela recepção de vocês. E se você curtiu essa torta, você vai curtir o perfil do Alex. Confere aí na descrição. E ele fez, assim, uns pratos incríveis enquanto eu estive por lá. Tá muito maneiro todo esse processo de partilha, conversa, trabalho também. E no próximo EP eu vou testar a versão final da bike reclinada, que ainda está sem nome. Amém, galera, saindo pro teste da reclinada. Valeu por assistir até aqui e não esqueça de deixar o gostei e sempre avante. Olha essa perspectiva de visão.